e olha só a primeira vez que o bruno vai tomar petri e olha só já chegou o cara hora aqui ó eu vou botar um pouquinho aqui ó ó que legal cara que legal que legal que legal que legal que legal vamos ver parei primeira vez que o bruno vai tomar petri primeira vez que bonito não gostou muito mas é legal suquinho de laranja já que bom bruno que gostoso esse suco cara a não é bom é bom é que legal cara ó curtindo petri tomando suquinho de laranja olha só que legal e e e Que legal, hein, cara? Que perna mais agitada, velho. Hein, seu bonitão?